Olá, gays e garotas! Ai, que delícia o verão! Tava almoçando no Ipiranga e resolvi na Damp, que é uma sorveteria que existe desde 1970 no bairro. E uma curiosidade legal é que Damp foi criado a partir do inicial do nome dos fundadores. Cheguei lá, tava uma fila enorme, mas anda super rápido, que eu achei ótimo. Por lá, eles têm a opção de buffet de massas ou casquinha em uma bola ou duas. Além de pote, outros docinhos também. E essas são as opções do cardápio. Eles têm 48 sabores todos os dias. Inclusive, adorei a usadia de queijo brie com damasco e gorgonzola com nozes. Não a ponto de pedir, porque tudo tem limite, né? Minha escolha foi uma casquinha de duas bolas, sabor chiclete e outro sabor manga. Inclusive, eu amava tomar sorvete de chiclete na unichonete das lojas americanas, mas eu não achei nenhuma foto disso, então talvez eu tenha inventado essa informação. Voltando pra Damp, o sorvete é muito gostoso, muito cremoso. Realmente, assim, R$28, meu Deus do céu! Claramente não tinha visto, né, antes de passar. Sou eu, o terror da Norte de Finanças. Dito isso, pagaria de novo, foda-se, só você vive uma vez. Mas a casquinha era bem mais ou menos. E maclá foi de janduia, torta de bolacha de champanhe e coco com abóbora, porque a amizade moderna é feita de uma pessoa que tem paladar de velha e a outra que tem paladar infantil. E o de torta de bolacha de champanhe era maravilhoso. Ela foi na versão de peso e deu mais ou menos R$30, três bolas. E eles também têm pote de um litro e meio pra viagem. E agora eu quero saber qual é o seu sabor de sorvete favorito. Me conta nos comentários. E agora eu quero saber qual é o seu sabor de sorvete.